Entre as luzes do Natal iluminado também estava o Natal ecológico, promovido pelo Instituto de Ações Socioambientais, que este ano trouxe como tema Luz no Coração. O colorido das peças chama a atenção, mas com um detalhe. Todo o material utilizado é reciclado. Garrafas PET, pneus, peças de carro que iriam para o lixo, foram transformadas e deram um outro significado ao Natal. As peças resultaram num presépio, Papai Noel, sinos, casinhas, árvores de Natal, dentre outras possibilidades natalinas. Então, por que essa luz do coração? Para a gente conseguir sensibilizar as pessoas de que, nesse momento, tudo o que nós estamos precisando é de luz. Luz para as pessoas que trabalharam durante a Covid, os profissionais que se deram, que salvaram vidas, que morreram também por salvar vidas. Esta já é a sexta edição do Natal Ecológico, promovido pelo Inasa, que também defende e difunde a promoção e a preservação do meio ambiente, através de ideias criativas, dando usabilidade ao que é descartado no dia a dia. As peças seguem expostas no Parque Balneário Veneza até o início de 2022. A gente consiga renascer em nós e renovar nossas ideias de consciência ambiental, para que a gente consiga fazer um planeta melhor e um Natal de 2022 muito melhor, muito maior no sentido de reutilizar, de reciclar, porque se assim o fazemos, estamos contribuindo para a preservação do meio ambiente.